Boa tarde galera mesmo sentindo uma dor das que eu tô com cólica de rins hoje eu resolvi gravar esse vídeo para dizer umas coisas passar uma mensagem de paz todos sabem o que ocorreu é ontem na minha casa né mas eu não vou falar dessa temática eu vou pedir para vocês que façam suas orações que que essas pessoas que fez isso é toque que Deus o grande cientista do universo o grande responsável pela vida toca no coração dessas pessoas que fizeram isso e faça eles a se arrependerem amargamente da vida que eles estão se levando porque ao contrário das pessoas rancorosas das pessoas que ficam proliferando ódio no YouTube o meu objetivo é formar seres humanos melhores enquanto professor de história enquanto YouTube esse é o objetivo do meu canal por isso que eu vim falar isso e ao contrário dessa maioria eu não vou desejar o mal para essas pessoas eu desejo que Deus toque no coração delas e faça ela se arrepender da vida que se levam e se regenere porque uma pessoa que se regenera é um é uma vida salva toda vida é importante independente de quem seja uma vida salva é um é um é algo surreal é algo maravilhoso de se lutar não pelo ódio não pelo ódio não pelo e essa mensagem não é politicamente não é uma mensagem que eu quero passar por para todos os inscritos e quem não é inscrito no meu canal que vamos procurar é é pregar o amor incondicional o respeito dos nossos semelhantes e não o ódio e tenho dito espero que todos gostem desse vídeo vou postar amanhã deu joinha do joinha comentem aí e não se esqueçam de inscrever-se no meu canal e espero que o youtube não restringe esse vídeo porque é uma mensagem de paz e amor incondicional que eu estou passando nesse momento e falou e aí e aí e aí e